E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou aqui, YouTube, vamos a mais um vídeo de Clash Royale, isso mesmo, vou trazer mais um vídeo de Clash Royale pra vocês, mais um vídeo de deck chegando, galera, depois de algum tempo, né, eu fiquei sem fazer os vídeos de deck e eu trouxe mais um vídeo pra você de deck e hoje deck pra sair da Arena 10, chegar na Arena 11, deck pra chegar na Arena Eletrovale, então já vai deixando seu like aí pra fortalecer o canal e o YouTube mandar notificação pra você, porque eu tô numa encrenca brava com esse YouTube, o YouTube não tá notificando os inscritos, a maioria dos canais estão sofrendo e o meu tá sofrendo também Eu já tô muito triste porque não tá matando Eu não sei o que acontece com o YouTube, porque o YouTube tá de guerra com os gamers, tá, com os YouTubers gamers, então, nós estamos sofrendo demais com esse negócio, não estão notificando os nossos inscritos, então gente, ó, se inscreve se você é novo por aqui, ativa o sininho das notificações, faz tudo que é tipo de ativação que existir pra você fazer pra notificação chegar, tá, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer Estamos rumo aí a 20... acho que é 28, né, 28k, gente, meu Deus, eu tô até perdendo as contas, tô muito feliz por isso e vocês estão me ajudando bastante Então vai, continua ajudando aí e não esquece de assistir os vídeos aqui diariamente E antes que eu comece a mostrar o deck pra vocês, eu quero responder duas perguntas, pelo menos Primeira pergunta que não vai calar depois desse vídeo, eu tenho certeza, é se eu estou de olho azul, se meus olhos são azuis Não, gente, eu tô de lente, tá, eu não tenho olho azul, meu lente, é, isso aqui é lente de contato, gente, infelizmente Queria muito que fosse meus olhos de verdade, mas não são Então eu tô de lente de contato, de vez em quando eu coloco ela pra ficar mais bonitinha, sei lá, eu gosto de usar Então se você gosta de viver de lente de contato, coloca aí nos comentários, tá, não esquece de comentar Porque eu gosto de mandar coraçãozinho, não esqueci de falar isso Manda comentário pra mim que eu gosto de responder os comentários com coraçãozinho, beijo em falar com vocês A segunda pergunta que não quer calar é se eu parei de jogar Clash Royale Gente, eu não parei de jogar Clash Royale, tá, eu continuo jogando Clash Royale Só que eu tô jogando com menos frequência, confesso pra vocês Então o Clash Royale eu não parei de jogar, mas eu diminui E por esse motivo que hoje, respondendo essas perguntas e também ajudando você que tá agarrado na Arena 10 Eu trouxe o deck agora sim, vou mostrar o deck pra vocês Gente, olha a capinha nova, olha, presente do dia das mães, gente, olha que legal isso aqui, ó É, para de cair na testa agora, viu? Meu presente do dia das mães também foi esse boné, gente, olha só, eu amo de boné Vocês já viram, né, de vir e mexe eu tô de boné Gente, para de barulho, eu quero gravar, pelo amor de Deus Então, gente, olha, é a minha capinha nova, presente do dia das mães, ganho um boné da Adidas A Adidas é patrocina a noite, tá, porque eu não tô ganhando nada pra mostrar o boné da Adidas aqui Mas fazer o quê, né? Então, chega de conversa, chega de ficar aqui falando, né? Vamos pro deck, gente, o deck que eu vou te mostrar é esse aqui, o deck bem, bem, bem legal É um deck 3.6, eu vou pra batalha, eu chego de conversa e vamos batalhar Eu tô 3.389 troféu, falta só uma batalha pra eu chegar na Arena 11 Eu tô na Arena, é, pra subir mais um pouquinho, porque eu já cheguei na Arena 11 com esse deck, tá? Pra subir um pouquinho ali, pra firmar mesmo na Arena 11 Porque eu já subi, já desci, aí agora eu vou subir de novo, se Deus puder, hein, subiu? É, sim Bem, chamei a batalha, vou enfrentar o nível 10, eu sou nível 9, que eu tô usando minha conta secundária, tá? Eu soltei a bruxa aqui atrás e vamos lá, ó Gente, a minha conta secundária é que é o fãs que é o Tube 2, o link tá aí na descrição também Esse clã tem vaga, gente, tem muita vaga Você que quer participar do clã da Kel, pode ir pra lá, que vamos aceitar você lá, tá bom? Já levou na primeira torre de boas ali, gente, que isso? Muito fácil esse aqui, esse combo aqui foi muito bom, tá? Conseguimos aí levar a primeira torre Então espero você aqui no meu clã fãs que é o Tube 2 O clã principal tá cheio, não tem vaga no momento Assim que puder, vamos abrir vaga lá também Ah, que bonito, o deck dele é de Lava Hall É, não, é de Lava Hall mesmo Eu tô falando certo, pensei que tivesse falado errado Mas tá certo, é tanta cartinha, né, gente? Vamos segurar aqui Ele mudou lá, ele mudou o lenhador Vamos segurar o lenhador com a Valkyria Ih, deck de cemitério, que bonito Chique isso, viu? Bem, vamos lá, exército que ele tem, eu acredito em vocês Boa, e não vai fazer quase dano na minha torre Boa, ih, ele tem flechas Ele tem as flechas, vou jogar o príncipe aqui Então sei que ele vai pra torre, que eu quero isso Ele foi pra torre certa Porque tem hora que a gente bota o príncipe no meio Ele vai pra outra torre, gente O príncipe meio louco Ah, vamos lá Mais um mineiro lá em cima A pegada desse deck aqui, gente É sempre usar bastante o mineiro também, tá? Quando o inimigo estiver já distraído Você joga o mineiro lá na torre dele Bem, vamos defender aqui Mago de Gelo contra Mago Elétrico Vamos ver quem se dá melhor São os dois, são nível 2 Só que o Mago de Gelo aqui venceu Porque ele teve a ajuda da torre, né? Se não fosse isso também Ele ia ter um pouquinho de trabalho Pra bater nesse Mago Elétrico Tá, tá tranquilo, tá suave Vamos ficar aqui de boas Sim, lá vem outro Lava Round de novo Ele agora se esmou de inverter o ataque dele Por que será, gente? O cara é doido Mas tudo bem Vamos defender aqui com a Bruxa E vamos aí Vamos lá Mais um Baby Dragon Ah, bonito Agora vi Por que que ele fez isso? Ele tem ali, gente Um Mega Cavaleiro E vai vir bravo pra cima de mim Porque vem com tudo que tem Ele jogou tudo que ele tem agora, gente O cara tem raivado Ele tá bravo comigo Ele jogou o cemitério Ele jogou o Mega Cavaleiro Jogou o Lenhador Baby Dragon chegando Todo mundo pra cima do Mega Cavaleiro Todo mundo odeia o Mega Cavaleiro Nesse momento Então ele tá sentando tanta Lava Round, gente Esse cara tá mandando Lava Round Um de um atrás do outro Ele tem espelho, será? Gente, que doideira Mas tem problema não Vamos dar três coroa nele Vamos tentar dar três coroa nele, gente Olha, porque o cara tá muito chato, né? Vamos lá, vamos lá, gente Vai, gente Aí ele mandou o cemitério na minha torre Porque o tempo acabou, né? Ele ficou tristinho, gente O tempo acabou Ele não conseguiu fazer nada Ele inverteu ali os troços Toda à toa Não sei nem pra quê Vamos chamar logo uma batalha Que é a segunda Porque nós é assim, né? 3.419, gente 3.419 Consegui aí me firmar na Arena 11 Agora sim Oficialmente eu estou na Arena 11, tá? De novo E agora eu vou tentar chegar na Arena 12 Com essa conta aqui Eu nunca cheguei na Arena 12 No meu clã número 2, tá? Então prepare-se Porque eu vou subir de Arena Se Deus quiser Tô tentando Bem Ai, já vem aqui Ai, gente O que é isso? Vem, bruxa Ai, Valkyrie Não tem como Meu Deus do céu Valkyrie não põe Baby Dragon pra cima deles Olha que dano O cara fez na minha torre O primeiro ataque dele Eu consegui ali Por pouco ali Defender Mas a esqueleto Mas foi brava, viu? Agora sim O combo principal funcionando Mas eu só tô pegando gente Com espelho Sério mesmo? Porque ele já tinha jogado isso Ele não podia jogar duas vezes Assim, ué Acho que tem espelho também Também tem espelho E ele espelhou ali A Horda de Ser Vai, Mago Vai, Mago Vai, Mago Isso, paramos ali Gente, essa aqui Tá mais tenso, tá? Outro nível 10, né? Quando você chega Na Arena 11, tá? Você pode ser o nível Que se for 9, 8, 7 Prepare-se pra encontrar Um monte de nível 10 E lá vem a Gangue de Goblins Não tem problema não Eu tenho a Valkyrie Eu tô igual o Hulk, né? Se você tem a Gangue de Goblins Eu tenho a Valkyrie A frase do Hulk é muito legal, né? Nos olhos vermelhos Vocês já assistiram esse filme? Gente, tá muito da hora, viu? Gente Peraí, peraí, peraí Deu ruim Deu muito ruim Porque É, que bonito Ele já tá zoando na minha cara Ele tem ali Olha só Os bárbaros de elite Vai príncipe pra cima dele A princesa vai morrer com o troco Vamos torcer pro príncipe Chegar na torre dele Ah, não vai chegar Não vai chegar Chegou ainda Deu uma tancadazinha ali Mais uma vez O cara apelando com esse Essa Horda de Servo dele Tá bem chatinha, tá? Tô gostando disso não Bem, vamos tentar fazer alguma coisa aqui Pra virar o jogo Pra gente conseguir Manter-nos vivos aqui na partida Tem uma pessoa torcendo por mim lá Tem um azulzinho Um zoinho azul lá É meu Vai lá Vamos bater Vamos levar Vamos levar a torre dele Vamos levar a torre dele Não levamos Ficou com dor de vida Dor de vida e não consegui levar a torre dele Valkyria pra cima de todo mundo Enquanto o Mago de Gelo defende Aqui atrás a Horda E vamos levar logo essa torre Pra garantir a batalha aqui Porque o negócio aqui O menino agora vem com tudo E não tá dando respiro não, gente O menino tá pra comigo, hein? Boa, boa, boa Paramos todo mundo Olha só como que vem a Horda de Serra Uma atrás da outra A minha torcida tá firme e forte comigo Mandando joinha Mandando sorriso Mandando tudo E eu aqui no nosso foco terrível Quem tá torcendo por mim Obrigado, tá? Obrigado pelo apoio Obrigado pelo apoio Isso tá me ajudando, tá? Isso aí Olha, mais uma Horda de Serra Mais uma princesa Eu tenho que parar esse povo aqui Vai, Valkyria Eita, meu Deus do céu Vai, Mago Que isso, hein? Vai, Príncipe, lá no meio Vamos parar aqui com mais um... O que aqui, gente? Vai, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem isso Gente, vai, Príncipe O deck de Príncipe é muito bom, tá, gente? Vou logo avisando É bom ter Príncipe aí Porque o Príncipe ajuda muito Toda vez que ele chega na torre Ele faz um estrago muito grande Só digo, né? E o cara tá mandando Horda de Serra Tá saindo, brotando do chão Eu não sei de onde ele tá tirando Tanta Horda de Serra Eu nunca vi um negócio desse O que que é isso? Ah lá, levei a torre dele lá em cima Eu tô aqui olhando pra Horda de Serra Enquanto isso, lá lá em cima Nós levamos a torre dele e vencemos Vencemos com Horda de Serra Sem Horda de Serra Você perdeu, meu filho Ó, não sei de onde você tirou Tanta Horda de Serra na minha frente aqui Mas não tem problema não Consegui mais uma vitória Cheguei a 3.451 Com o deck 3.6 Deck de Príncipe com Bruxa E Mineiro E Mago E um deck legal, tá? Eu gostei desse deck Esse deck aqui foi o deck Que eu usei pra subir Pra Arena 11 Eu vim com ela da Arena 10, tá, gente? Esse deck aqui me ajudou a subir Da Arena 10 pra Arena 11 Então é por isso que eu tô indicando pra vocês Testa aí esse deck Vê se funciona pra vocês Se funcionar, escreve aí nos comentários Se não funciona, deixa aí nos comentários também Se você mexer nele Melhorou alguma coisa Escreve aí pra galerinha Que vai usar também Poder se ajudar, tá? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, matando saudade do Clash Royale Com vocês Pode deixar que essa semana Tem mais vídeo de Clash Royale, tá bom? Beijo, beijo pra todo mundo E tchau E tchau